Mano, ela anda muito feio, mano. Cara, não fala assim de ela. E se eu der a boneca encapetada pra ela? É verdade. Ih, eu consigo empurrar ela. Como é que bateu na? Ai, caralho, que susto. Eu consigo empurrar ela. Você é uma boneca amaldiçoada pra ela? Você é uma boneca.